Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, nós vamos fazer a tentativa de gravar aqui com o Timóteo, que acabou de acordar da soneca. E hoje, nós vamos falar, né? Eu vou te dar algumas dicas de como tornar a sua rotina mais simples, mais prática e mais leve. Mas antes de começar a falar sobre esses assuntos que eu amo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa um like nesse vídeo, que é muito importante, e bora lá pras dicas. A primeira dica é, planeje o seu dia na noite anterior. Você precisa já começar o dia com tudo engatilhado, sabendo o que você precisa fazer. E não apenas com isso na sua cabeça, tudo desorganizado. Você precisa ter claro aquilo que você precisa fazer e aquilo que é prioridade na sua vida. E quando você coloca isso no papel ou em algum lugar, né? No aplicativo, num bloco de notas, você consegue pensar sobre a sua rotina. Você consegue entender aquilo que é prioridade. Por isso que tanta gente diz, ah, eu não consigo fazer nada, parece que nada vai pra frente, eu anoto, mas não consigo executar as coisas. Você precisa não apenas anotar, mas fazer isso antes do seu dia começar, pra você já começar preparada para o dia. E deixa eu ampliar essa dica. Além de planejar o seu dia na noite anterior, planeje a sua semana no sábado ou no domingo, pra você também já ter uma visualização, né? Ali no papel e não na sua cabeça, onde tudo vai ficar te perturbando, né? Você vai ficar fazendo um esforço mental, o seu cérebro vai fazer esse esforço mental pra continuamente ficar. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? E você esquece, você se embaralha toda. Então, planeje a sua semana na semana anterior, no sábado ou no domingo. Eu gosto de fazer isso no sábado, porque o domingo é um dia de ir pra igreja, é um dia de descansar. Então, eu gosto de fazer isso no sábado, que é pra eu já começar a semana com tudo nos trinques. A segunda dica é faça distralhes frequentes. Pra você que não sabe o que é o distrale, você vai olhar aí pra uma determinada área da sua casa, pra sua dispensa, pra o seu guarda-roupa, pra sua galeria do celular e vai fazer um distrale. Vai tirar tudo aquilo que não te serve, que você não usa, que não faz sentido pra sua vida. Você pode fazer isso em várias áreas diferentes. E o objetivo de fazer o distrale é eliminar esses excessos, porque quando a gente tá rodeado de coisas demais, a gente fica meio perdido. Isso funciona com guarda-roupa, por exemplo. Eu tô fazendo isso nesse momento. Inclusive, você vai ver essas dicas de maneira prática no vlog, que vai sair ainda essa semana. Então, já se inscreve aqui no canal pra você não perder a maneira como eu fiz isso na prática. Eu sei que muita gente faz esse tipo de faxina, esse tipo de distrale no final do ano, e esse é um momento muito propício, mas eu te encorajo a fazer isso de maneira frequente. Então, a depender do ambiente, do lugar que você quer distralhar, fazer uma vez por mês, uma vez a cada três meses, pra você eliminar, né, frequentemente, esses excessos da sua vida. É muito mais fácil você gerenciar menos coisas. E você também vai ficar muito mais feliz, né, sabendo que você só usa aquilo que você tem, que na sua cozinha não tem aquele monte de pote sem tampa, que não serve pra nada, que você quer guardar, mas que não tem utilidade nenhuma na sua vida. Aquilo te impede de manter as coisas em ordem, de manter tudo arrumado, e traz uma confusão mental também, porque essa desordem externa afeta o nosso interior, e acaba causando uma desordem interna também. A próxima dica, eu aprendi num curso acerca do método Fly Lady, que é um método de organização doméstica. Eu aprendi com a tia Pam, né, a Pamela Arumar, ela tem um curso baseado no Fly Lady, e a dica é, você pode fazer qualquer coisa por 15 minutos. Essa dica é especialmente verdadeira e necessária agora com o meu filho, porque às vezes eu só tenho pequenos intervalos de tempo mesmo. É muito difícil hoje em dia eu me dedicar a alguma coisa, assim, por duas horas. Ai, hoje eu vou fazer a super faxina na casa inteira. Antes de ter o Timóteo, eu já quebrava tudo em atividades menores, né, mas agora isso é ainda mais necessário. E essa dica, né, você pode fazer qualquer coisa por 15 minutos, é especialmente boa pra você que diz que, ah, eu não tenho tempo de fazer nada, ah, não, eu até queria fazer esse tal de destralhe aí no meu guarda-roupa, mas eu não consigo fazer nada. Então, você vai colocar um timer, né, eu sugiro que você faça uma lista de coisas que você quer fazer, que você quer organizar na sua vida e na sua casa, e todo dia você escolhe uma coisa pra fazer por 15 minutos. Se você me disser que não tem 15 minutos pra fazer alguma coisa, né, coloca um timer, coloca um timer lá. Ah, eu não tenho duas horas, mas eu tenho 15 minutos. Coloca um timer e vai lá trabalhar no destralhe do seu guarda-roupa, trabalhar no destralhe da sua dispensa, organizar algum cômodo... Saúde, meu filho! Organizar algum cômodo que tá aí super bagunçado, coloca um timer e vai. A próxima dica é, tenha uma rotina ideal. O que eu quero dizer com rotina ideal? Às vezes a gente olha pra pessoa na internet, a gente olha pra alguém que a gente admira e pensa, nossa, fulana faz devocional em família todos os dias, fulana sempre dorme com a pia limpa, né, sem nenhuma louça na pia, e você, ah, eu gostaria de ser essa pessoa, ah, mas não dá pra mim, isso jamais funcionaria comigo, eu não consigo. Eu coloquei o Timóteo aqui no carrinho do meu lado, porque ele já tava se mexendo muito. Às vezes a gente vive nessa narrativa de que, ah, eu queria fazer isso, mas não dá, ah, eu admiro muito a pessoa que lê todos os dias, mas imagina isso, não dá certo pra mim. E você nunca nem tenta melhorar a sua rotina, porque rotina é aquilo que a gente faz todos os dias. E não tem como a gente ficar inerte, parado, deitado todo dia. A gente tem uma rotina, todo mundo tem uma rotina. Resta saber se ela é boa ou ruim. Você pode ou se conformar com as coisas do jeito que elas estão, ou você pode tentar mudar, adaptar, melhorar a sua rotina pra que você viva todos os dias uma vida boa, sabe? O melhor possível com aquilo que você tem. Às vezes a gente olha muito pras circunstâncias ao nosso redor, pensando, ah, mas a fulana tem uma diarista que ajuda ela uma vez por semana, duas vezes por semana. A fulana tem um robô aspirador. A fulana tem uma máquina de lavar louças. Se eu tivesse esse tipo de coisa, minha rotina seria muito melhor. Você pode tornar a sua rotina melhor agora, hoje, com aquilo que você tem. Porque você vive a sua realidade. Não adianta você ficar pensando, não, quando eu trabalhar mais, pra ganhar mais, for promovido, eu vou ganhar uma máquina de lavar louça e eu vou ter uma rotina mais leve. Ou quando o meu marido mudar e me ajudar melhor em casa, eu vou ter uma rotina mais leve. Ou então, quando eu for promovida, for pra um trabalho mais de boa, aí eu vou ter uma rotina melhor. O que você pode fazer hoje pra ter a sua rotina ideal? Claro que a gente mira na rotina ideal, mas a gente vive na realidade. Então, mesmo que essa rotina não dê certo todos os dias, você tem um modelo que você quer seguir. Você tem um objetivo que você quer alcançar. Então, se você quer ser essa pessoa que lê, que lê mais, o que você pode fazer pra começar? E faça isso, mas esboce essa rotina ideal. Então, eu quero ser a pessoa, por exemplo, a participação especial aqui, eu quero ser a pessoa que faz exercícios todos os dias. No momento, é, neném, você também, você faz seus exercícios, né? No momento, não está dando certo, mas eu tô trabalhando pra que isso aconteça. Eu pretendo me matricular na academia mês que vem, porque eu quero ser essa pessoa, porque eu sei que faz muito bem pra mim, né? Então, essa é a minha rotina ideal. Coloque aí, no meu dia ideal, eu cozinho todos os dias e não peço comida fora, né? Eu como comida feita por mim ou por outra pessoa, mas que seja uma comida que eu não peço no fast food, esse tipo de coisa. No meu dia ideal, eu faço exercício todos os dias. No meu dia ideal, eu vou dormir com a pia limpa todos os dias. Eu uso esse exemplo da pia, porque esse não era um costume que eu tinha. Na minha casa, na minha família de origem, a gente não tinha esse costume, a gente preferia fazer outras coisas e ficava a louça toda pro dia seguinte, né? E eu queria ser essa pessoa. Não, eu quero acordar com a pia limpa, a cozinha organizada. Eu ainda não consigo fazer isso de maneira perfeita, mas todo dia eu persevero pra ir dormir com a pia limpa. Todos os dias. E o meu objetivo é dormir assim, ó, sem nada, bem ao estilo fly lady mesmo. Quem conhece o método, sabe que o ideal é que você vá dormir assim, sem nada, sem louça pra guardar, sem louça pra secar, com a pia limpa, o fogão limpo. O meu ideal é esse. Eu estou buscando esse ideal, mesmo que hoje eu fale. E é interessante essa ideia, né, da rotina ideal, de você melhorar a sua vida todos os dias, porque eu já falei aqui, né, eu sempre falo, a gente vive nos dias, a gente não vive no ano que vem, a gente não vive na viagem que a gente vai fazer. A gente vive aqui no dia a dia, na nossa rotina e na nossa realidade, não na realidade alheia. Então, se eu me esforço pra melhorar os meus dias, eu não vou querer sair da minha rotina, eu não vou precisar sempre de um grande acontecimento que dê cor e alegria à minha vida. Eu vou viver a vida que eu sempre quis, hoje, todos os dias. Gente, olha aí que felicidade enorme, né? Então, eu penso muito que todos os dias a gente coloca a mesa, todo dia eu boto um suplá na mesa, porque eu quero viver essa vida, em que todo dia eu tenho uma mesa bonitinha, né? E isso me faz feliz, me traz imensa alegria todos os dias. Então, é isso que eu quero fazer. A quinta dica é, faça uma revisão semanal. Se a primeira dica foi, se planeje antes, você também tem que ver depois, né, depois que a semana passa, depois que o dia passa, você tem que ver o que você fez e o que você não fez, o que deu certo e o que deu errado. Eu comecei a incluir esse passo recentemente da revisão semanal. Meu marido sempre faz esse tipo de atividade e é muito bom porque muito provavelmente você não vai acertar o seu planejamento de cara. Você vai provavelmente colocar coisas demais, você vai errar as suas prioridades e na revisão semanal, você vai entender, nossa, eu priorizei ler uma hora por dia, mas na minha rotina isso não cabe, eu tenho que fazer outras coisas. Ou então, eu priorizei fazer comida todos os dias, mas na revisão semanal, eu vi que fazer comida todo dia, cozinhar todo dia, me toma muito tempo. Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha rotina? Eu posso deixar mais comida preparada, eu posso picar vários temperos para cozinhar mais rápido, eu posso congelar comida. Então, na revisão semanal, você vai ver o que tem dado certo e errado na sua rotina. e isso pode variar, né, de pessoa para pessoa. E a última dica é inclua momentos de pausa e descanso. Isso semanalmente, para a gente, é o domingo, é o dia do Senhor, o dia de descansar, mas você pode incluir momentos de pausa todos os dias da semana. Então, não precisa ser, ah, eu vou assistir um filme todos os dias, ou então eu vou maratonar uma série todos os dias. Faz muitos anos que assistir série não faz parte da minha rotina, eu assisto coisas pontuais com o Pedro, mas esse é um tipo de descanso que eu percebi que me cansa mais e que eu preciso de muito tempo. Então, é uma coisa que eu estou trabalhando, ainda não é perfeito na minha rotina, mas eu estou trabalhando para incluir essas pausas. E como é que pode ser essas pausas? Ali, 10 minutinhos depois do almoço, você tomando um cafezinho, um copinho de café, uma xicarinha de café, comendo um chocolate, ou então você fazendo sua unha, ajeitando o cabelo, fazendo alguma coisa assim bem rápida. Tudo bem que fazer unha não leva 10 minutos, mas você pegou aí a vibe. Eu disse para vocês que série não faz tanto assim parte da minha vida hoje em dia, mas eu amo ver vídeo no YouTube. Eu amo a Annalie de Lopes, já comentei aqui para vocês, que é a minha YouTuber preferida, eu acredito. Então, eu gosto ali, ela lança vídeo meio dia, às vezes no final do dia, eu tenho um tempinho, já coloquei o Timóteo para dormir, e vou sentar e vou assistir o vídeo dela, né, vou assistir o vídeo ali do dia, aí é muito legal ter esses momentos de pausa, mas tem que ser alguma coisa que te relaxe. Não é, ah, eu vou ter o meu momento de pausa aqui vendo notícia, vendo desgraça, ou então me estressando com briga no Twitter, né, então tem que ser um momento de pausa, pode ser um momento de leitura, uma leitura assim leve, né, bem de boa. Então, inclua esses momentos na sua rotina, porque eles vão te dar um gás para fazer mais. Não pense como um tempo perdido, pensa num momento que você vai parar, relaxar, respeitar as suas limitações, porque você é limitado, e recarregar as energias para continuar fazendo aquilo que você está fazendo. Pode ser, inclusive, depois do almoço, né, que é um momento ali de pausa, de quebra no seu dia, e aí você volta, ao invés de querer, sei lá, ficar sonolento, querer dormir de tarde, você começa ali no trabalho, tá mais para lá do que para cá, de tanto sono, você tem ali um momento de pausa e já volta aí bem mais animado para aquilo que você tem que fazer. É isso, gente, trouxe aqui o Timóteo para dar um tchau para vocês, dar um tchau para o pessoal, neném. Dá um tchau, tu tá comendo meu cabelo? É isso, gente, eu espero que essas dicas tenham te ajudado, me contem aqui o que vocês fazem para tornar a rotina de vocês mais prática, mais leve, mais prazerosa, todos os dias. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho